Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje, meus amores, é dia de esvaziar o guarda-roupa, a cômoda do Bernardo, vou colocar tudo no saquinho, organizar tudo, estou sentindo cheiro de mudança, logo, logo nós iremos nos mudar, graças a Deus. Então, vou começar a organização aqui no quartinho do Baby. Em breve também vem o montador aqui, desmontar os móveis, então já quero esvaziar os móveis para ser mais prático, né? No sábado ele vem, então até lá eu quero deixar tudo em ordem. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar essa organização, deixem o joinha, se você for novo no canal, já se inscreve aqui também e bora! Então, vamos lá, vou começar aqui com a organização, vou colocar as roupinhas do Bernardo tudo no saquinho, tá? Vou pegar saquinhos para organizar, porque assim que nós nos mudarmos, o montador vai lá, vai montar os móveis, então logo eu já irei colocar as roupas nas gavetas, então no saquinho é muito mais prático. Aqui tem um ar-condicionado, esse ar nós iremos levar lá para casa no sábado, o rapaz vai instalar na segunda-feira para a gente, então logo, logo eu já desço com esse ar. Aqui tem um bercinho do B, lá na casa nós iremos montar no modo cama montessoriana, tá? Não será mais bercinho assim, será caminha baixa mesmo, ela tem essa opção de cama montessoriana e tem a opção de cama normal. Como a cama normal ela é mais alta, nós iremos fazer a montessoriana mesmo, tá? Então o bercinho tá assim, com algumas coisas, aqui tem algumas caixas também, nessa caixa aqui de baixo tem roupas que eu coloco para passar, tá? Inclusive nem tem tantas roupas, tem só algumas aqui, ó, porque está tudo passadinho. Aqui também tem algumas roupas nessa caixinha, eu coloco as roupas grandes ainda, então roupas que o Bernardo nunca usou, tem coisinhas na etiqueta ainda, tem roupa tamanho 2, tamanho 1, então vou deixando aqui nessa caixa. Então ali tem pacotinho de fralda, tem alguns brinquedinhos do B também, kit higiene tá aqui, alguns produtinhos aqui também, aqui na primeira gaveta como vocês sabem também ficam os produtos, as fraldas, as colmeias em TNT que eu tenho, eu já tirei tudo esses dias, tirei todas as colmeias, já lavei todas, estão todas guardadas, tá? Eu já deixei tudo limpinha, tá cheirosinha, limpinha as colmeias, estão branquinhas, e aí eu já tirei tudo, estão tudo no saquinho e quando nós nos mudarmos, eu vou organizar novamente nas colmeias, tá? Então aqui tem roupa, aqui tem roupa também, ó, e é isso gente, aqui no guarda-roupa está essa bagunça, roupa jogada, pacotinho com algodão também, tênis do B, o ferro, nem sei porque que eu coloquei o ferro ali, as roupas estão todas limpas, tá? Tem roupinha nova no plastiquinho também, aqui na gaveta vamos ver como que está, aqui tem mais paninho de boca, fralda de pano, toalha, mais essas coisinhas, e é isso gente, eu tenho mais coisas aqui, o restante do guarda-roupa nem tem tantas coisas, ó, tá mais vazio, mais de boa, ali tem malinha, e é isso gente, ali do outro lado fica a parte da decoração do quarto do B, que eu não coloquei até hoje, já mostrei pra vocês várias vezes também, e já já eu mostro de novo, tá? Pronto, já tirei tudo da cômoda, não tinham tantas roupas, tem muita roupa no varal, inclusive eu acho que já estão secas até, preciso tirar do varal depois, tem algumas roupinhas pra passar, tem roupa ali na caixa que eu mostrei pra vocês, tem roupa pendurada, então, por isso que aqui não tinham tantas roupas, tá? São só essas por enquanto, vou separando aqui tudo bonitinho, não sei se o Bernardo perdeu alguma roupa, porque eu tirei recentemente, e doei pra minha seguidora, né, eu já tenho uma pessoa pra quem eu dou, a seguidora mora aqui perto, é super prático, ela que vem retirar a Luane, né, e aí eu acho que se eu tiver, são poucas roupas, porque eu doei recentemente pra ela, eu acredito que o B não tenha perdido nada por enquanto, vamos ver. Peguei saquinho também, vou colocar em saquinhos pequenos mesmo, tá? Eu quero separar em várias remessas de saquinho, não quero colocar tudo em um saco só, porque eu acho mais prático depois de achar alguma roupinha. Não há hope for me, I fell down the bottom, so I fell down way deep, but if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you, you, of you, of you, of you, of you, of you, you, Prontinho, já guardei algumas roupas no saquinho, tá? Vou deixar aqui no berço mesmo, vou colocando aqui, porque logo vamos desmontar os móveis, então o B não vai usar mais o berço por enquanto. Então, por enquanto, vou colocando tudo aqui dentro do berço. E essa caixa aqui tem as roupas novas que eu comentei com vocês, eu acho que eu vou deixar nessa caixa mesmo as roupas, não vou passar para o saquinho, até porque essa caixinha aqui eu sempre usei para isso, para deixar as roupas novas, as roupas maiores. Então, vou dobrar tudo bonitinho e vou manter na caixa. Faded out while I watched it down, obsessed with myself Wanna hit the reverse on what's broken Can we be strangers Against our friends like a moaning But what's so bad about that? So why won't you follow Já guardei as roupas na caixa, só ficou faltando essas duas jaquetas. Elas são tamanho 2, são bem grandes e estão até no saquinho para conservar mais tempo, né? E elas não cabem na caixa, então vou colocar no saquinho. Aqui tem algumas roupinhas, as roupinhas que estavam jogadas no guarda-roupa são essas daqui, tá? E agora eu vou tirar as roupas que estão penduradas lá também. Vou guardar também o meu tapete maravilhoso que uma seguidora fez para o Bernardo. Eu já mostrei para vocês aqui no canal, já mostrei lá no Instagram também. Esse tapete de ursinho, tá? Da loja Pontos de Amor. Vou deixar para vocês o Instagram aqui na tela. Gente, como é perfeito esse tapete. Estou tão ansiosa para colocar ele no quartinho do B. Nossa, não vejo a hora de colocar. É muito, muito lindo. E eu também tenho aqui o meu tapetinho que eu mandei fazer para o Bernardo para colocar no quartinho. Só que esse é tão pequeno, gente. O do ursinho é perfeito. É a coisa mais linda. Esse também é lindo, mas o de ursinho... Nossa, eu fiquei tão apaixonada. Então, o de ursinho vai ficar no quarto do B. E esse menorzinho vai ficar no banheiro do Bernardo. Prontinho. Em relação às roupas, eu já guardei tudo, tá? Vou guardar os cabides. Aqui tem sapatinho que o B mais usa. Tem meia, bandana, né? Nessas caixinhas aqui organizadoras. Então, por enquanto, vou deixar aqui. As gavetas já estão vazias também, ó. Já tirei tudo das gavetas. Ali não tem nada. Tem só algumas coisas de decoração que eu vou mostrar para vocês ali dentro, né? E aqui tem algumas coisinhas também que eu não vou guardar por enquanto, tá? Vou deixar por enquanto aqui. Tem um neném aqui agora. Tá caindo de sono, gente. Ô, mamãe. A mãe vai pegar. Acabei de colocar ele aqui para gravar ali para vocês, mas ele não quer, gente. Ele tá caindo de sono. Vou dar mamar para ele, vou fazer ele dormir. Aí eu continuo aqui. Nessa parte, tem algumas coisinhas relacionadas à decoração do quarto do B. Até comentei com vocês já, né? Aqui tem algumas coisinhas, pratinho, enfim, algumas coisas do B também. Aqui dentro desse saquinho tem roupinhas dele, saída maternidade. Tem algumas roupas ali no outro saquinho também, que eu guardo de recordação do meu neném. Então, está aqui no saquinho. Tem esse daqui, ó, que eu vou colocar na porta do quartinho do B, que é a coisa mais linda. Tá embrulhadinho ainda. Tem esse pezinho de porta. Tem bastante coisa. Aqui tem alguns brinquedos que são pequenos. E aí eu deixei guardado, né? Porque eu acho perigoso dar para o B. Então, brinquedinho pequeno estão guardados por enquanto. Prontinho. Coloquei aqui todas as roupas do Bernardo. Toalha, fralda de pano, lençol. Tá tudo aqui. Tem muitas roupas no varal que eu comentei com vocês. Tem algumas roupas ali na caixa também para passar. Mas é isso, gente. Cheirinho de mudança, né? Falei para o David, ele chegou do serviço, está aqui com o B. E já estamos sentindo o cheirinho de mudança, vendo tudo embalado. Aqui tem um monte de bagunça também. Tirei algumas coisas aqui para a seguidora, para a Luane. Tirei um saquinho para ela de coisas. E é isso. Aquelas coisinhas ali também a minha mãe vai doar na igreja. Que é mais lençol, fralda de pano, essas coisinhas assim. Meus amores, vim aqui no banheiro finalizar o vídeo para vocês. Neném está dormindo, então estou aqui falando mais baixo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um joinha. Se você for novo no canal, já se inscreve aqui também. Um beijão. Acompanhem aí os próximos vídeos. Em breve vem mudança. Graças a Deus. E até mais, meus amores. Tchau.